E aí pessoal, vamos começar com mais uma sequência de vídeos tutoriais aqui. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva aí rapidinho, aperta no botão se inscrever. E vamos começar aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês qual é o projeto que eu vou desenvolver. Deixa eu abrir ele aqui. Ele é um projeto simples, parecido com o anterior, só que bem completinho, tá? Com ele a gente vai aprender muita coisa nova, bastante coisa diferente. Deixa eu dar o play aqui. Então a nossa tela de inicial aqui. A gente tem aqui coletar os doces que vão caindo, tá? Eu tenho controle de som, tenho pause, tenho vida, tenho pontuação. Então é um jogo bem completinho, tá? Com esse jogo aqui dá para a gente aprender vários conceitos aqui básicos aqui da ferramenta do Cocos Creator. Já botando em prática aqui nesse jogo, beleza? Deixa eu fechar ele aqui. Eu vou postar esse jogo aqui online para vocês testarem. Vou colocar o link aí na descrição. Abram ele no celular aí para vocês verem como é que fica. E vamos criar logo o nosso projeto novo aqui. Eu vou iniciar aqui com o projeto vazio. Vou trocar o nome dele aqui. Para ET Candy. Deixa eu ajustar logo o meu layout aqui. Para Portrait. Para deixar ele já no esquema aqui bacana. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é trazer meus assets logo para cá, né? Deixa eu abrir aqui meus assets. A área de trabalho. ET Assets Kit. Pronto, já trouxe todos os meus assets para cá. Eu vou só dar uma organizada aqui. Vou criar algumas pastas aqui. Para poder organizar isso aqui. Botar aqui uma pasta textura. Uma pasta chamada áudio. Vou criar uma outra pasta aqui. Chamada XN. Deixa eu só colocar tudo no lugar certo aqui agora, tá? Esse áudio. Esse áudio. O resto aqui é textura. E eu tenho uma fonte aqui. Então eu vou criar uma outra pasta aqui. E vou colocar a fonte. Vou arrastar para lá. Beleza. Eu vou criar logo uma cena aqui, tá? Vou dar o nome para ela. De My XN. Que vai ser minha primeira cena. Beleza. Vou selecionar aqui o meu canvas. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é ajustar a minha resolução. O meu edit aqui vai ser por 640 por 960. Esse aqui vai ser o tamanho da tela de visualização do meu jogo. Beleza. Vou salvar. Agora eu já posso arrastar para cá as minhas texturas. Vou começar com o background. Depois do meu background, vou colocar aqui o meu texto de introdução. Beleza. Vou arrastar aqui para a posição certa. Vou colocar aqui o meu botão de iniciar. Deixa eu colocar ele para dentro aqui do meu canvas. Beleza. Aqui no meu botão de iniciar, eu vou adicionar aqui um novo componente, tá? Um componente de interface. Chamado button. Beleza. Aqui nas propriedades dele, onde está escrito aqui transition, eu vou colocar aqui para a sprite. Beleza. No meu normal aqui, eu vou arrastar aqui o btn start 1. No meu preset, vou arrastar o btn start 2. No meu over, o meu btn start 3. O meu normal é quando o meu botão está estático. O meu preset é quando eu apertar o meu botão. E o meu over é para quando eu passar o mouse em cima. Se eu tivesse mais um botão de desabilitado, eu poderia colocar aqui, ó. A imagem do botão desabilitado. Aí ele apareceria quando eu desativasse esse botão aqui. Beleza. Vou arrastar um pouquinho mais para baixo aqui. Agora eu vou arrastar aqui o meu bonequinho grande. Deixa eu colocar ele para dentro do meu canvas, para ter referência o meu canvas como referência. Beleza, ó. Desse lado aqui, ele vai esconder aqui um pouco o fundo, então eu vou só girar ele aqui para o outro lado, tá? Vou selecionar aqui essa ferramenta aqui de gizmo para eu poder girar ele para o outro lado. Olha lá, ó. Deixa eu ajustar aqui o tamanho certo dele. Beleza. Agora eu vou arrastar ele para o local que eu quero. Vou colocar ele aqui do outro lado. Bacana. Vamos ver como é que ficou. Olha lá. Quando eu passo o mouse em cima, ele muda. Quando eu aperto, ele troca. Beleza. E um detalhe aqui, pessoal. Ele está aparecendo aqui, né? Fora da minha tela aqui, o meu ETzinho. Beleza. Vamos tirar esses ETzinho. Vamos fazer ele aparecer só o que está aqui dentro do meu canvas. Eu vou selecionar aqui o meu canvas. E vou selecionar esse Fit Widget. Que ele vai cortar o que está fora e deixar somente o que está dentro. Beleza. Vamos testar aqui. Olha lá. Ele cortou o que está fora e deixou somente o da área visível aqui para nós visualizarmos aqui dentro. Essa tela aqui já está ok. Eu já posso partir para uma outra XN. Então, eu vou selecionar aqui o meu XN e vou criar uma outra XN. Que é aqui que vai ser o meu jogo, propriamente dito. Vou fazer agora a transição entre as duas XNs. Eu vou criar aqui uma pasta aqui no meu assets. Vou dar um nome para ela de script. Para poder colocar os scripts aqui dentro. Eu já vou criar aqui um novo script. Esse script aqui vai ser o evento do meu botão. Então, eu vou colocar aqui, ó. Btn iniciar. Deixa eu abri-lo. Dentro do meu script não vou ter nada. Vou ter propriedades. Não vou ter update. Só vou ter o meu on-load aqui. Aqui eu vou ter um evento para quando eu apertar o botão. Eu vou colocar assim, ó. Diz node.on. Eu vou preparar logo a minha estrutura aqui. Aí depois eu só faço preencher. Function. Aqui eu vou colocar logo o meu evento de touch screen. Eu não preciso colocar o meu evento do meu mouse. Então, porque ele vai interpretar da mesma forma. Então, eu vou colocar aqui, ó. Touch end. Que é para quando eu soltar o botão da tela. Quando eu soltar o dedo da tela. E ele poder executar essa função que está aqui. Aqui eu vou colocar logo o redirecionamento. cc.director.load.xn Aqui eu coloco o nome da minha xn. Para onde eu quero ir. Vou colocar aqui o game. Que foi a minha cena nova que eu acabei de criar. Vou salvar. Aqui em cima do meu download. Eu vou carregar a minha tela. Fazer logo o pré-carregamento da minha tela, né. Então, eu vou colocar assim, ó. cc.director.preload.xn Aqui nesse xn name eu vou colocar aqui o game. Pronto. Então, aqui eu faço a pré-leitura da minha tela. E deixo lá ela esperando. Enquanto eu não aperto o meu botão. Beleza? Salvei. Agora eu vou arrastar esse aqui. E colocar como evento aqui nas propriedades do meu botão. Vou selecionar aqui o meu botão start. E vou arrastar aqui o meu script para cá. Para as propriedades. Ele vai ficar aqui embaixo. Aqui no final. Beleza? Vamos salvar aqui. Vamos fazer o teste. Olha lá. Abriu a próxima tela. Eu já posso partir então para o meu game. Aqui no meu game. Eu vou montar logo o meu layout aqui. Eu também vou fazer a mudança aqui do meu resolução. De 940 por 640. De largura. De altura eu vou colocar 960. Também posso dar logo o fit aqui para ele cortar o que tiver externamente. Para ele não aparecer. Vou adicionar aqui o meu background. Eu vou montando aqui. Então eu vou colocar aqui o meu floor. O meu piso. Vou arrastar aqui para baixo. Vou colocar o meu etzinho. Que é o et come come. O que mais? Eu tenho aqui o meu score. Vou arrastar aqui. Aqui eu também tenho minha vida. Vou colocar aqui na posição certa. O que mais? Eu tenho o botão de pause. Além do botão de pause. Eu tenho áudio. Tem o áudio aqui. Tem o botão de pause. Tem o botão de pause. Deixar aqui na mesma direção. Então é isso aqui. Tá? A primeiro momento é isso aqui que nós temos aqui na nossa tela de nosso jogo. Vou salvar aqui. Vamos ver como é que está. Olha lá. Beleza. Se nós quisermos aqui, ao dar o play aqui, ele iniciar na nossa tela, na nossa XN principal, eu posso vir aqui, ó. Projeto. Projeto de settings. E trocar aqui, ó. Previo rumo, ó. Aqui ele está como corrente open-ed XN. Ele está com uma cena que está aberta e é a cena que ele vai executar. Então eu posso colocar aqui como a primeira XN, ó. Vou salvar. Quando eu rodar aqui, ele vai executar a primeira XN, ó. Só para mim poder testar aqui. Então toda vez que eu rodar aqui, ele vai começar aqui na tela inicial, na XN principal. Beleza? Então é isso, galera. Por hoje a gente fica por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal para poder acompanhar as próximas videoaulas. E até a próxima.